Surtos de conjuntivite se espalharam por todo o país e em nossa cidade já vemos muitos casos. Eu estou aqui com o optometrista doutor Juarez que vai falar um pouco sobre a conjuntivite. Doutor, para começarmos, o que causa a conjuntivite? A conjuntivite, primeiramente bom dia a todos os telespectadores que vão estar nos ouvindo e respondendo a sua questão, a sua pergunta. A conjuntivite tem vários fatores, não é um fator só que causa a conjuntivite. Ela pode ser viral, pode ser alérgica e pode ser também bacteriana. Então são os mais conhecidos, são esses três tipos de conjuntivite e que está causando, afetando mais a população aqui na nossa região. E a gente vê que no verão os casos aumentam. É, no verão eles aumentam por conta da poluição, por conta da mudança de clima e aí acontecem todos esses fatores que a gente já falou. É algo que pode ser prevenido? Pode, mas não é tão fácil. Porque quando se trata de vírus ou bactérias, aí já é uma coisa que não é tão fácil para a gente prevenir. Mas tem as prevenções que a gente pode estar lavando as mãos várias vezes por dia, tendo o cuidado de não estar coçando os olhos. E principalmente quando a gente está perto dessas pessoas que estão afetadas por este problema ocular. Que nesse caso pode ser a viral? Pode ser a viral. A conjuntivite viral, ela está no ar. Ela está no ar e você já chega perto e já está correndo risco de ser afetado pela viral. Mas é também um problema que dentro de três, quatro dias ele já vai começar a sair da pessoa. Porque ele se torna o fim do ciclo dele. A não ser que você, afetado, você fica pegando no olho, pegando, tocando no outro olho, coitado. E ele fica renovando aquele vírus no olho da pessoa. Então, mas você tendo certo cuidado, é três, quatro dias ele vai embora. Três, quatro, cinco dias vai embora. E a alérgica, como é que uma pessoa fica afetada pela conjuntivite alérgica? A conjuntivite alérgica, aí ela já tem a questão da temporada, né? É devido ao clima, com essa mudança de clima, ela pode vir. E que ela pode ser tratada com simples antialérgicos. E não é tão prejudicial a visão como é a bacteriana e a viral. A bacteriana tem que ser feita em tratamento clínico, com a base de antibióticos. Mas a gente alerta aí a população que não ficar colocando antibióticos sem uma orientação médica. Primeiro, ele tem que ir no médico, o médico vai receitar um antibiótico próprio para o problema. E ele vai estar utilizando e melhorando do problema. A viral, como eu já falei, é um ciclo. E quando terminar esses ciclos, ele vai sumir e a pessoa vai resolver o problema. E uma coisa que as pessoas falam muito sobre a conjuntivite é se uma pessoa estiver afetada e outra pessoa que não está a olhar para o olho dela pode pegar. Isso é verdade ou é mito? Não, isso é mito. Mesmo que ela seja viral, mas só você olhando para a pessoa não vai... Agora a gente está sabendo que o vírus está no ar. E aí ele pode pegar você chegando perto, você tocando no olho da pessoa. E através do próprio colírio, você chega muito perto do olho, toca, vai botar no olho de outra pessoa e ele pode passar. Está também em trinco de portas, em portas de geladeira, em celulares. A pessoa afetada pega num celular, o outro pega. Então isso aí fica muito fácil de ser transmitido de uma pessoa para outra. Tanto a viral como a bactéria, a bacteriana. E quais as precauções que o senhor deixa para os nossos telespectadores em relação a isso? É muito aceio, tem o cuidado de estar lavando as mãos, não estar pegando no olho, não estar coçando. E o elemento básico é a higiene. O elemento básico para você não sofrer, não ser acometido desse problema é a higiene. Você tendo a higiene, você está livre de muita coisa. E só para nós finalizarmos, como a pessoa pode discernir se é uma conjuntivite viral, bacteriana ou tóxica? A bacteriana geralmente, ela vem, quando ela é acometida, ela é purulenta. Aquele problema do pus.